MÚSICA Tira a mão, ninguém me pega Vou limpar o culturo, trazer bolsas, os culturas tá lixo, mano Vou limpar o futuro, trazemos os culturas da lixo, mano Tira a mão ninguém me pega Tira a mão ninguém me pega, boy Tira a mão ninguém me pega Tira a mão ninguém me pega Tira a mão ninguém me pega Tenta limpar o futuro, é capitão brutal Com batalha no flow, além da criação No futuro vim fazer reeducação Em rimas é o melhor de composição Poder se juntar a potência da filha Mas melhor do que eu, vocês não são No beat não tem defeito Porque o meu sotaque chegou até a perfeição Não é à toa que me chamam, só são Só com rima, vou seguir limpar uma nação Farrimei-me todo e não deixei nada Acabei com todo tipo de aberração Pausado na zona, vou lá, capatão Puta nos corretos e viram leão Da forma que eu tô a dropar nesse beat Mas escuta falar que é revolução Capitão, 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 capitão Pegou a caneta e brinco com a composição Futurista entra em decomposição Não mais comigo, vá ter posição Mas não meto meu emprego nem se fosse o pão Papai, o prescente, mestre, índio Vou vos adoçar por consideração Novo presidente pra vossa nação Me chama Lourenço, pai da exoneração Trago coisas de outro mundo no ritmo Sou extremista extremo para vossa mente Se pensar em mal e para vossa mente Rimo nutriente para vossa mente Extremamente e rigorosamente Trago eloquência e levantemente Sabendo dizer não só diferentemente Tá desconhecendo Tira a mão, ninguém me pega Tira a mão, ninguém me pega Tira a mão, ninguém me pega Inigo com a vossa iluminação Que eu devosso culo, está lixo, mano Pra evitar diabetes, mágico, meto e só laço, sale Porque agora só vim com o poeta Que faz coisa por cima do instrumentale Projeto caixa preta, levou o contetor Da bomba, mas cai, ele sale Dizem cá, tu vou feitiço, feitiço Pegada, pegada, macumba, macumba Mas o meu talento é natural, sale Já mostrei suficiente, você tá gostando E eu deixo feliz, contente, muita gente Vou meter um ponto final, sale Mágico, mágico, mágico Tira a mão, ninguém me pega Tira a mão, ninguém me pega Tira a mão, ninguém me pega, boy Tira a mão, ninguém me pega Tira a mão, ninguém me pega Tira a mão, ninguém me pega Tira a mão, ninguém me pega, boy Tira a mão, ninguém me pega Vou para o futuro, traz levou seus culturistas lixo